E mesmo estando longe, cê tá sempre perto Faz qualquer coisa pra ver meu sorriso É de alguém assim que eu preciso Que eu preciso Eu fico encantada com esse teu sorriso Me faz sentir que estou num paraíso É de alguém assim que eu preciso Que eu preciso Pode passar o tempo que passar Eu vou te esperar E se quiser, cê pode me ligar Pra gente conversar Pode acontecer O que acontecer Eu vou estar com você É nos teus braços que vou me encontrar Meu bem querer Eu posso até falar milhões de vezes Dos sentimentos Que sinto por você Mas nenhuma palavra é suficiente Pra provar O quanto amo você Eu posso até falar milhões de vezes Dos sentimentos Que sinto por você Mas nenhuma palavra é suficiente Pra provar O quanto amo você Eu fico encantada com esse teu sorriso Eu vou te esperar Não sei se eu Eu vou te esperar Eu vou te amar Eu vou te amar